Eu digo, não chore meu amor, porque a lua brilhou no escuro do céu E o som acalanta teu corpo cansado, e o sonho de gente morre jamais Na guerra ou na paz. Aqui resta esperança sem fim, aqui resta um guerreiro de paz E a lágrima quente numa noite fria, santa liberdade Não chore meu amor, é tanta água no teu olho Estrelas de luas no mar, pescadores Iemanjá Quando a terra se fez, o chão da vida, e a floresta morada do sagrado Oceano de fogo congelado, um pedaço de lua, um pedaço de luz Da noite preta as mensagens do sol, e as origens da saudade Lá fora todo mundo quer me esconder, a verdadeira força que eu posso ter Firmando a minha mente de evoluir, assim ficar mais fácil de me distrair O rap é a voz, o samba, a emoção O rock é energia, o reggae, elevação E todos vieram do mesmo lugar África, África Tchau, tchau 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 Tchau